A pandemia mexeu com a disposição dos brasileiros de pôr a mão na carteira. 60% dos consumidores adiam compras de produtos e de serviços por causa do novo coronavírus, segundo sondagem da Fundação Getúlio Vargas. Voltar de novo falta, mas na hora H... Não dá para fazer dívida sem ter o que ganhar, renda fixa, né? É melhor ficar usando o que tem e bola para frente. Mas qual será o sonho de consumo adiado? O freezer e o forno de fazer os pão de queijo. Eu queria trocar o fogão da minha esposa e o guarda-roupa, né? Tanta cautela tem explicação. E o principal motivo, de acordo com uma sondagem da Fundação Getúlio Vargas, é a incerteza com relação à pandemia do novo coronavírus, que reduziu a circulação de pessoas, diminuiu o consumo e aumentou as preocupações sobre o futuro. 60% dos consumidores estão deixando para depois bens e serviços que gostariam de ter agora. E eles põem culpa na crise sanitária. Quase um terço poupa por precaução e aproximadamente 20% afirmam ter medo de desemprego de alguém da família. Apesar dessa postergação de consumo, ele está postergando mais o consumo de serviços do que de bens. Há toda uma discussão de mudança de comportamento dos consumidores. Se isso vai ser uma coisa temporária ou realmente vai ser uma coisa que vai mudar os hábitos e vai se tornar permanente. E tem muita gente poupando, principalmente nas classes mais altas, diz o Banco Central. Até a velha caderneta passou a marca de um trilhão de reais em dinheiro depositado. Já o auxílio emergencial, dado as camadas mais pobres, esse está indo mesmo para o consumo, ainda segundo o BC. O volume total de recursos guardados passa dos 15% do PIB à soma das riquezas produzidas pelo país. Se as pessoas tiverem uma expectativa melhor para o futuro, de que a economia vai retomar, que essa crise econômica e sanitária vai passar, a gente tende a ter um cenário bem mais positivo, sim, para consumo e liquidez dessas famílias. Obrigado.